Promover a conservação das Ilhas Barreira da Ria Formosa é a intenção de um projeto apresentado esta tarde em Olhão, em pleno Parque Natural da Ria Formosa. O projeto LIFE Ilhas Barreira vai durar 4 anos e inclui diversas associações e universidades. A ideia é preservar um habitat único, sujeito a grande pressão. Maria Augusta Casaca. Preservar os habitats das Ilhas Barreira da Ria Formosa, a sua fauna e flora e perceber até onde vai a sua resiliência. Os parceiros envolvidos no projeto já têm ideias bem claras do que se propõe a fazer. Estamos a falar de aves marinhas que edificam em algumas destas ilhas. Estamos a falar também de habitats muito especiais, que são as dunas cinzentas e que no fundo fazem a retenção do solo nestas ilhas. E tentar perceber como é que tem sido a evolução destas ilhas ao longo do tempo, para perceber num cenário que cada vez é mais real de alterações climáticas, se estas ilhas serão resilientes o suficiente para manter a sua função. Joana Andrade, coordenadora do projeto e responsável pelo Departamento Marinho da CPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, revela que a ilha deserta será o local onde as ações mais decorrerão e envolvem, por exemplo, a colocação de novos trilhos e a remoção de espécies invasoras. Estão previstas centenas de atividades de educação ambiental junto das escolas e também junto dos pescadores para tentar preservar uma ave ameaçada. É a ave marinha mais ameaçada da Europa, que é por dela balear, e portanto junto da comunidade pescatória vamos ter observadores a bordo e em conjunto com os pescadores testar medidas que podem prevenir estas capturas que na maior parte dos casos leva à morte. Neste projeto, que terá um financiamento de 2 milhões de euros, com participado em 75% pelo programa LIFE, estão envolvidos, além da CPEA, o Instituto de Conservação da Natureza, o RIAS e as Universidades do Algarve e Coimbra. O projeto vai ser apresentado esta tarde em Olhão, em pleno Parque Natural da Ria Formosa.